O governo começa a contratação direta de 3 mil técnicos em enfermagem. TCE diz que vai analisar a medida que beneficiou mais de 500 no primeiro dia de cadastro. Eu creio que não vai mais atrasar o salário, agora é sequestrado, não é mais com cooperativa. E eu estou muito feliz, só agradecer a Deus. É preso o homem que matou e enterrou a esposa no quintal de casa, no Monte das Oliveiras. Ele se entregou na delegacia especializada em homicídios e sequestros. E confessou para os policiais que durante uma briga do casal, ele se descontrolou e acabou estrangulando Maria Holanda. Motorista rouba e tenta estuprar passageira no Colônia Terra Nova. Polêmica na rede estadual de ensino, mais de 30 escolas de tempo integral vão adotar um modelo de ensino médio, que prevê apenas 3 disciplinas obrigatórias. E General Amazonense assume a chefia da 12ª Região Militar, o segundo posto mais importante do Comando Militar da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. O Estado deu início à contratação direta de 3 mil técnicos em enfermagem, que agora deixam de trabalhar para cooperativas e empresas terceirizadas e vão ser contratados para trabalhar diretamente para o governo. No primeiro dia de cadastramento, mais de 500 profissionais foram contratados. E para garantir ser o primeiro contratado, teve gente que chegou no início da noite de terça-feira. Eu creio que não vai mais atrasar o salário. Agora isso é com o Estado, não é mais com cooperativa. E eu estou muito feliz, né? Só agradecer a Deus. A contratação direta destes profissionais estava sendo discutida desde fevereiro do ano passado. Mas nesta terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado divulgou uma nota, informando que não autorizou este modelo de contratação direta. Anunciou que a ação do Estado poderia gerar insegurança jurídica, pois a Constituição prevê apenas contratações por concurso público. Apesar da advertência da Corte, quem foi para a fila está confiante. Deixou um clima de insegurança no momento em que foi visto, né? Mas aí a gente está confiante de que isso pode dar certo, independente do que foi postado a respeito da situação. De acordo com a nota divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado, não houve consulta prévia sobre as contratações temporárias e que o órgão está analisando as ações para tomar as providências cabíveis. Mas segundo o secretário de Saúde do Amazonas, todas as ações estão feitas com base na lei aprovada em 2019. A nota que foi emitida pelos órgãos de controle, tanto quanto do TCE quanto do Ministério Público, a gente tem um cunho mais de esclarecimento para a sociedade. Estamos esperando uma possibilidade de documentos formais com seus argumentos para que a gente possa responder. Embasado em lei, que foi aprovada na Assembleia em dezembro do ano passado. Portanto, temos condições de continuar a contratação. Ainda segundo o governo do Amazonas, o processo de contratação direta foi exposto aos órgãos de controle, que todos estavam cientes da proposta, e que isso faz parte de um processo de transição que vai reorganizar o setor de saúde, com a previsão de realização de concurso público para o ano de 2021. De acordo com o governador Wilson Lima, a contratação direta dos técnicos de enfermagem vai acabar com o atraso do pagamento dos salários, pois as empresas ou cooperativas contratadas pelo governo recebiam os repasses financeiros, mas não pagavam os contratados, o que gerou no ano passado uma série de interrupções na prestação dos serviços nas unidades de saúde. O governo federal decidiu manter a política de redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, do setor de bebidas e também concentrados. E com isso ameaça um dos principais polos industriais do Amazonas. A decisão levou a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas a pedir que as empresas reavaliem a permanência na Zona Franca de Manaus, onde atuam a Coca-Cola e a Ambev. Juntas, as duas empregam quase 15 mil pessoas nas suas cadeias de produção em Manaus e também nos municípios de Presidente Figueiredo, na região metropolitana Imaués, no Baixo Amazonas. Nós vamos agora relembrar um crime ocorrido no fim do ano passado, quando um homem matou e enterrou a própria esposa no quintal de casa, no Monte das Oliveiras. Ele estava foragido, mas já foi preso e confessou que matou em um momento de raiva. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2019. A autônoma Maria Iolanda Humberto Avelino, de 44 anos, foi encontrada uma semana depois, enterrada no quintal da própria casa, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A polícia prendeu o principal suspeito de cometer o crime, Anderson Guimarães Souza, de 33 anos. Ele se entregou na delegacia especializada em homicídios e sequestros e confessou para os policiais que durante uma briga do casal, ele se descontrolou e acabou estrangulando Maria Iolanda. Ela estava lavando louça, ele deu uma gravata nela, um mata-leão, desmaiou ela, jogou ela no chão até ela desfalecer e ele perceber que ela já estava morta. Anderson confessou que o corpo de Maria Iolanda ficou na residência por mais de 24 horas, até que ele a enterrasse no quintal. Seis dias depois do crime, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da esposa. Ele procurou a delegacia, a Deops, fez o boletim de desaparecimento, mas isso não exime ele de ser um dos suspeitos. Isso, pelo contrário, ainda nos causou estranheza. Anderson deve responder pelo crime de feminicídio. Que absurdo, né? E a guerra do tráfico continua aqui em Manaus. Um intenso tiroteio entre facções criminosas assustou moradores de um condomínio na Zona Norte. Segundo a polícia, o alvo era uma das líderes do tráfico na invasão Monte Oreb. Márcio Paz Barreto traz os detalhes pra gente. As informações ainda estão um pouco desencontradas, até porque ninguém quer falar sobre o que aconteceu na noite desta terça-feira, aqui nesse condomínio que fica localizado na Zona Norte da cidade. Até porque as pessoas têm medo de represália. A área é uma área insegura, segundo os moradores. O que se sabe é que o tiroteio começou por volta de sete e meia da noite, no momento em que uma moradora, já identificada pela polícia, chegou no condomínio acompanhada de sua filha e, a princípio, um amigo. Eles foram surpreendidos por três homens não identificados, vestidos de preto. Esses homens começaram a atirar contra essa moça, que foi identificada como Michelle Paz. Ela, segundo a polícia, seria uma das líderes de uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas aqui na área da Zona Norte da cidade. Os criminosos atiraram e fugiram logo em seguida. Houve tumulto, correria, e durante o tiroteio, a criança, filha de Michelle, uma menina de cinco anos de idade, foi baleada, junto com o rapaz, que, segundo a polícia, é soldado do tráfico e que fazia segurança de Michelle. A seguir, a prisão do motorista de aplicativo que roubou e tentou estuprar uma passageira aqui em Manaus. São 18h27. Não sai daí que a gente volta já. E aí A Irmã da cidade